Não foi só isso, vamos ver. Estamos de facto junto à entrada da casa do Big Brother, porque são muitos aqueles que querem ver para querer, mas podemos-lhe mesmo garantir que Gisela Serrano vai mesmo para a casa do Big Brother, vai para a casa mais vigiada do país e vai tornar ainda mais famosa a companhia destes 12 residentes que já estão na casa do Big Brother. Junto a mim já tenho a Gisela, que já não tirou os olhos da porta. Muitas expectativas? Muitas. Boa noite mais uma vez. Estou um bocadinho nervosa. Mas há de correr tudo bem. Desejo-lhe uma passagem famosa pela casa, Gisela. Obrigada. E bem-vinda ao Big Brother. Obrigada. Gisela Serrano a despedir-se do marido Luís, que fez questão de acompanhá-la até à entrada da casa. Inevitável esta cena de carinho, que eventualmente pode demorar a repetir-se caso Gisela Serrano fique até ao fim no Big Brother. Já sabe que pode acompanhar tudo o que acontece também na vida da Gisela através do canal 43 da TV Cabo, do site oficial em tv.ioel.pt, da TV Interativa e também dos resumos diários na TVI das edições do Big Brother Extra. Com a entrada de Gisela Serrano para a casa, é caso para dizer que se dá um autêntico golpe de mestre. Deus, eu não estou vestida. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ela é Gisela. Sou eu. Boa noite. Que grande surpresa. Obrigada. Olá, Elson. É tipo, ah, já mora. Olá. Então, o que é que vocês pensavam? Eu sei, eu sei. O Cabo Verdeano não é Cabo Verdeano. Olá. Eu não disse que era branca. Boa noite. O que é branca? O que é isso que era branca? Olá, Maritana. O que é que a gente tem de pensar que tu eras no leite? O que é que gostas de cachupa? Está tudo bem? Está um bocadinho nervosa, mas tudo bem. Está nervosa de seguir? Está bom? Não sei, não sei, estou nervosa. Olá. Boa noite. Primeiras impressões da Gisela, de agora olhar para a Gisela, de antigamente, chegou-te lá. Estava a dizer, ah, parece-me uma bebê. Pois é. De 16 anos na vida das pessoas e rever agora estas imagens, realmente, nós mudamos muito, não é? Tarei assim, ai, que medo. Não está pior. Não. Está melhor. Está diferente. Diferente. Eu ali também me gostei muito de ver. Tinha muitas saudades porque não tenho nada guardado deste tempo. Nada. E na net também não existe muitas. Ah, achei que o Big Brother tem sido tão engraçado. E o Big Brother era, foi um programa, eu amei, amei fazer o Big Brother e eu não tinha nenhuma recordação, eram só memórias, não é? E eu não tinha nenhuma recordação, não tenho nenhuma recordação. Nem se lembrava ali da... Não me lembrava disto. Nós não nos lembramos nós próprios, achamos que estamos iguais, mas rápido. Sim, estamos diferentes. Não estamos. Leirinha, Leirinha. Entrou ali na... Toda animada. Claro, se despediu assim mais ou menos o Luís. Claro. E entrou toda animada e toda a gente, todos aqueles famosos a receberam bem. Sim. A Rita Ribeiro, o Axel, toda a gente. Mas a gente estava sempre a dizer, estou tão nervosa, estou tão nervosa. Estava nervosa de entrar na casa ou estava nervosa de entrar na casa dos famosos? Não, Tereza, eu estava nervosa porque eu tinha saído de um canal e ia para outro canal e as pessoas não têm muita noção do que isso implica, das reuniões que eu tive na altura, da pressão que eu estava. Eu lembro-me perfeitamente de estar no canal e ser pressionada ao ponto de querer desaparecer, nem queria ir para um, nem queria ir para o outro, porque realmente nós não somos nada entre aspas, estamos na nossa vidinha, fazemos um programa de televisão e depois parece que já somos sei lá o que é para todas as pessoas, não é? As audiências, não é? E então isto envolveu muito. Eu ia muito nervosa porque no fundo eu tinha trocado canal e foi nesse sentido que eu ia muito nervosa. Foi uma grande mudança, não é? Foi uma mudança muito grande. Mas foi uma mudança boa. Dizia no seu questionário, que eu também fiz para estar na escola, eu sou uma pestinha e gosto muito de pegar partidas. 16 anos depois, continua a ser assim? Uma pestinha se calhar não, mas pegar partidas é uma coisa que a pessoa não perde, não é? Olha, Tereza, ainda faço, faço e faço das grandes, faço mesmo das grandes. Quero que eu lhe conte o mal. Quero, claro. Olha, Tereza, eu vou lhe contar. Fomos para o Algarve de férias, a minha mãe, um casal amigo, desde aí eu mando-lhe um grande bijinho, à Cristina e ao Piri, e eles sabem que eu, já em tempos, eu acredito em várias coisas, no poder de certas energias, e eles gozavam, entre as pessoas, um bocadinho com essa situação. E então chegaram lá à casa da minha mãe, onde nós estávamos de férias, e o Piri dizia assim, olha, hoje vamos fazer uma partida à Gi. E eu a tomar banho, mas ouvia tudo, que eu ouço tudo. E eu disse, ai, vai-me fazer uma partida, então espera. Então, olha, vamos todos de branco, eu comprei um relógio, meto assim por baixo, que aquilo vai dar uns sons, e vai uma africana, uma amiga, ela era negra, mas era muito simpática, muito bonita, que colocava búzios na altura, e eu já tinha um certo receio com esse tipo de coisas, e ela vai fazer essas coisas, blá, 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 blá. A ideia é juntarmos-nos todos de branco, estás a ver, de Ilária, minha mãe, sim, sempre a apoiá-lo, sim, sim. Estamos todos em roda, e depois fazemos lá umas rezas quaisqueres, e não sei o quê, e ela vai ver que ela vai começar ali, e eu ouvi aquilo. Ah, bem, fui ao frigorífico, cut-shap, para dentro de um saco de plástico, nozinho, mala. Íamos todos jantar, depois do jantar comecei a dizer que estava muito mal disposta, muito mal disposta, já a preparar tudo. E lá fomos nós para a praia, eu a saber tudo. Então, o que é que aconteceu? Quando eles estavam lá, blá, 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 não sei das quantas, eu meto aquilo à boca e falo, blá, 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 blá. Para eles era sangue, de todo lado. Era o que ia na altura a telefonar para o 112, só peço perdão, porque na altura eu não me podia desmanchar logo ali. Era a minha mãe em pânico, era a Cristina que se sentiu muito mal. Ainda hoje ela diz que não me perdoa dessa situação, mas eu repeti depois com outras pessoas. Portanto, partida com partida se prega, não é? Sim. E depois, quando estavam a tentar levantar, é que disseram assim, epá, peraí, mas isto será, a Catechepa, o que é isto? Eu começo-me a rir, mas passando aí uma meia hora, tudo aflito, uns a chorar. Há pessoas que ainda hoje não me perdoam, mas eu fiz. Depois também fiz ao meu avô, que não me deixava ver um programa de televisão na altura, até-lhe os sapatos um ao outro, e ele estava sentado no sofá, naqueles cadeirões, e disse assim, avô, deixa-me ver o kit, que era um programa de um carro, lembra-se? Sim, sim, muito bem, muito bem, sim. E eu, deixa-me ver, deixa-me ver, não, o que o avô quer ver é o ponto de encontro. Eu disse, não, o que eu não quer ver isso, não sei o que, não sei o que mais. Ah, é, ele dormia, dizia que não dormia, ou seja, nem me deixava ver, nem ele via o programa. Até-lhe os sapatos um ao outro, esqueci-me e fui-me embora para a casa de uma amiga minha. Olha, a minha avó, aos berros, aos berros, porque ele tinha-se enfiado debaixo do móvel, tinha caído.